No mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que agrava a pena de homicídios cometidos contra mulheres por motivos de discriminação de gênero ou violência doméstica. A chamada lei do feminicídio prevê penas que podem variar de 12 a 30 anos de prisão. No Brasil é importante sinalizar que por ano 500 mil mulheres são vítimas de estrupos e estimamos que apenas 10% dos casos chegam à polícia, porque as pessoas que sofrem, as mulheres que sofrem muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar. Daí a importância dessa lei. Daí a importância dessa lei transformar em crime hediondo a violência que resulta em assassinato pelo fato de ser mulher. É importante percebermos que em número populacional as mulheres superam o número de homens, a quantidade de mulheres realmente é bem superior. Mas em termos de gênero mesmo, na questão de oportunidades, na questão de colocações, a mulher realmente é minoria ainda, ela é tratada como tal, quando não deveria. E na questão da violência é algo extremamente preocupante. Então no momento que o feminicídio passa a valer, ele passa a ser lei, ele com certeza, aquele homem violento, o carrasco, ele deverá pensar duas vezes quando tiver que assassinar uma mulher. Por quê? Porque a pena é de 12 a 30 anos. Ainda tem um aumento de pena quando se trata, por exemplo, de mulher gestante, assassinato de mulher que acabou de ter o seu bebê há até 3 meses, de mulher idosa acima de 60 anos, de mulher menor de 14 anos, de mulher portadora de deficiência. Então são situações em que há o agravante da pena. E isso realmente tem uma simbologia importantíssima, não só essa simbologia, mas ela se materializa como um obstáculo e talvez um diminuidor dessa violência em termos de assassinato. Em uma pesquisa realizada em 2013, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, constatou que o Brasil registrou 16,9 mil feminicídios entre 2009 e 2011, o que indica uma taxa de 5,8 casos para cada 100 mil mulheres. Até a lei do feminicídio ser sancionada, a lei Maria da Penha era utilizada para coibir a violência contra a mulher. Com a lei do feminicídio, o rigor é maior. A nossa sociedade e os jovens, que inclusive são os que mais praticam crimes e os que mais morrem, e as mulheres estão morrendo junto. Falam, ah, mas o homem também morre, todo dia morre homem, mas acontece que o homem pratica mais crimes. Então ele se coloca mais vulnerável a homicídios, enfim, a própria violência. A mulher não.